Vamos à fofoca. Maraíza fala sobre show e agradece a todos pelo carinho que tem recebido. Na inauguração do P12. Foi demais inaugurar o P12. Tomara que traga aí muita sojinha. Barões, um beijo. Foi uma festona. Galera super animada. Na terça a gente foi pra Santa Rosa. Foi genial também. Santa Rosa, um beijo. Quarta, Porto Belo. Galera de Porto Belo, respeite pra vocês essa inauguração aí com o Maiari Maraíza. Eu amei, viu? Já quero voltar. E foi o Réveillon também. Foi aquela dobra maravilhosa. Quase que em casa, né? Dentro de casa. Agradecer a galera de Caldas Novas. A gente ama Caldas. É a nossa segunda casa. Caldas, a gente sempre faz shows incríveis aí. Se Deus quiser a gente vai voltar aí no Verão Sertanejo. Nós fizemos aquela live incrível na época da pandemia. Nunca vou esquecer lá no parquinho. Sim, foi energizante. A gente tá preparado pro restante do ano que vai vir aí. Mandar um beijo também pra Guaratuba, que a gente tava ontem. Foi maravilhoso. Que energia incrível. Vocês deram um show. E hoje, fechando com chave de ouro, Jornal de Caldas. Um beijo, Caldas, por esse Réveillon. E agradecer Goiânia, gente. Porque Réveillon em casa. Vou falar um negócio pra vocês, viu? Eu tô até agora de ressaca. Meu nome é Ressaca. Goiânia, a gente ama vocês. Começar o ano ao lado de vocês foi um negócio. Exatamente com a família GDO aqui em Itajaí, no Belvedere, que em menos de um mês a gente voltou. E foi recorde de público de novo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Agora são dois dias de folga. E espero vocês na quarta-feira lá em Barretos, hein? Barretão. Aô, terra boa. Amo vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês, gente. Beijo.